Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Pra você que tá chegando novo aí, pessoal, em nosso vídeo Que não conhece o nosso trabalho Meu nome é Josmar Sou aqui do canal Granja, Suínio Maniçoba Eu falo diretamente daqui de Puxinanã Aqui na Paraíba E desde já, pessoal, queria pedir pra você que tá chegando aí no nosso vídeo Que ainda não é inscrito, né? Queria pedir pra você que se inscreva Ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like Pra estar aí fortalecendo o nosso canal Pra que o YouTube entenda aí que você tá gostando dos nossos vídeos E vem aí e tá direcionando os nossos vídeos a mais pessoas Pessoal, no vídeo de hoje, ó Vou tá mostrando aí pra vocês Na verdade, esse reprodutor, né? O animal aí já pronto Isso aqui é um durocpeor, pessoal Um animal aí que tá com um ano de vida E esse animal aí tá disponível à venda, pessoal Pra você que tem interesse aí em tá adquirindo aí um animal com uma boa genética, né? Um animal puro, P.O. Durocpe aí, P.O. Então tá aí a oportunidade Um animal aí bem novo, né? É um animal aí que tá com um ano de vida Começou a fase reprodutiva Praticamente agora, né? Um animal testado, pessoal Esse animal já tem cria dele, né? É um animal que já foi testado E tá disponível aí à venda Então, pessoal, o motivo da venda é esse, né? Como a gente tá com muito reprodutor já aqui A gente tá com dois Pietran P.O. E com o Belga, né? E a gente tá deixando outro Belga, né, Cis? É Então, como o nosso forco aqui, pessoal Nosso, vamos dizer A nossa linha de trabalho é mais com os Pietran Então, ele A gente, pra ficar com ele Vai cruzar por pouca matriz, né, Cis? É, que a gente tem pouca matriz Que a gente tira pra engorda, né, Jó? No caso, a gente depois tem até que aumentar Essas matrizes que tem só Se não me engano, é só uma, né? F1 É Aí depois, se Deus quiser A gente tá adquirindo no mínimo mais dois Que os leitões de engorda Não tá dando nem pra gente, né, Jó? E os clientes querendo comprar E sentirem disponíveis Mas um animal desse aqui Você colocando ele com a Com 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 essas F1, né, Jó? Eles entendem com excelente qualidade na carne Qualidade na carne E também com o Pietran P.O. né, Cis? Que vai tirar o Pietran com o Duroc Só que como a gente foca mais nos Pietran P.O. E agora a gente tá com o Pietran Belga Então, ela Vamos dizer Esse reprodutor, se a gente ficar com ele É pra cruzar uma, duas matrizes Ponto matrizes Aí, assim Vai tá ocupando espaço E Dando despesa também, queiro ou não, né? E cruzando pouco, né, Cis? Agora quem quer tirar animal de De engorda aí, né? Pra Pra o abate, né, Jó? É Colocando ele aí Ou no F1 Ou no Pietran Em qualquer outra Assim, matriz Ele implementa uma excelente qualidade na carne, né? É Tanto pra quem quer Cruzar com as F1 Como também pra quem quiser tirar P.O. Ou então o Pietran com o Duroc, né? É Que assim, como a gente aqui A gente foca mais nos Pietran P.O. É Ele vai ficar Se a gente ficar com ele É pra cruzar uma, duas matrizes Aí Aí Quando a gente tem que conseguir Organizar aqui as baias Pra criar Tirar os de engorda, né? Que é o plano Pra frente Se Deus quiser, né? Futuramente, pessoal A gente planeja ter um Duroc P.O. E as fêmeas P.O. E as fêmeas P.O. também, né, Cis? As fêmeas Mas tem que Planejar pra ter mais baias Pra frente, pessoal Pro futuro A gente vai ampliando Se Deus quiser Aumentando a estrutura Aumentando as baias Aí sim A gente vai pegar Duroc P.O. Mas por enquanto A gente vai se desfazer Desse animal Então Você tem interesse Tá adquirindo ele Entra em contato aí, pessoal Com o número que tá aí Na descrição É aqui embaixo No vídeo Vou tá deixando o contato Aqui embaixo no vídeo Então você entra em contato aí Através do WhatsApp Pra gente tá negociando E a gente A gente tem Tem Arrudei não, Cis? É pra venda A gente troca também, né? Se tiver Algum animal de engorda A gente pega também Que a gente faz o abate, né, Cis? Exatamente Então se você tem interesse, pessoal Quer adquirir aí Um animal com uma boa genética Duroc P.O. Bem novinho Um animal com um ano de vida Tá aí no pico aí Da fase reprodutiva, né? Então é É um animal top Top demais É O motivo da venda Que a gente falou pra vocês É justamente esse É um animal que tá É Pra gente aí Que ele não tá Trabalhando muito Então Por esse motivo A gente vai se desfazer dele Beleza, pessoal? Então era um videozinho rato Mostrando aí pra vocês Esse animal E lembrando, pessoal Também Que a gente faz entrega, né? A gente negocia aí A questão da entrega Se for Dependendo da distância A gente vê aí A questão do frete E leva esse animal aí Até você Beleza? Então é isso aí, pessoal Desde já O meu muito obrigado, né? E até o próximo vídeo, né? Se Deus assim Nos permitir Valeu? Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Obrigado.